Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender o gênero textual biografia. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal da Pro, deixe um like e ative o sininho de notificação. Biografia é um gênero textual que conta a vida de alguém. Bio significa vida e grafia, escrita, a escrita da vida de alguém. Relata histórias marcantes da vida de uma pessoa, enfatizando os principais fatos. É um texto narrativo que segue uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, ele conta na ordem dos acontecimentos. Usa pronomes pessoais e pronomes possessivos. Também usa-se marcadores temporais, como por exemplo, na infância, na adolescência ou naquela época. Nesse texto, predomina-se o verbo no pretérito, porque conta um fato que já aconteceu. Para fazer uma biografia, antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa. Coletar e pesquisar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja mais interessante para o leitor. Se possível, entreviste a pessoa. Nesse caso, você pode incluir até frases da própria pessoa, mas se for citar frases de alguém, deve estar entre aspas no seu texto. Dados como data de nascimento, a morte, curiosidade, invenções, vida pessoal, como casamentos, filhos, são informações importantes que devem aparecer na biografia. O título pode ser somente o nome da da pessoa, como por exemplo, biografia de Monteiro Lobato. Para escrever o texto, ele deve seguir a ordem cronológica dos fatos. Nascimento, principais feitos, as obras, morte, curiosidades e, por fim, você deve realizar a revisão do seu texto. Beijos e até a próxima aula!